Bom dia, caminhos da alma, e sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Hoje a gente vai ter mais vídeos aqui pra vocês, como já é o esperado. Eu sei que vocês já vêm pra cá nessa energia de o que será que eu tenho pra ouvir hoje. Mas antes da gente começar, eu queria contar uma historinha pequenininha que aconteceu comigo e que eu acho que talvez possa fazer sentido pra vocês. De qualquer forma, vai ser um relato daquilo que eu passei e que eles pediram, então, que eu contasse. Que eu não sei nem se foram eles que pediram ou se eu, na verdade, é que senti essa necessidade. Mas vamos lá. Eu tava preparando esse vídeo pra vocês, tava começando a me sintonizar com as cartas, enfim. Eu sempre vejo, vou passando a mão, vou ver onde eu sinto mais energia, qual que é o baralho que eles solicitam naquele dia, enfim. E aí eu senti que a energia seria maior com esse baralho aqui, que vocês já viram, a gente já fez leituras. É um dos últimos, né? Aquele de Feitarô. Perdão, eu já ia falar o de Laticias, mas é o de Feitarô. E aí, então, eu achei que a energia inicial ia ser com os ciganos. Então, eu já fui até caminhando pro lado dos ciganos. Falei, é uma mensagem cigana. Não era. E aí eles me direcionaram, então, pra esse baralho, né? Como eu falei com vocês. Vim pra ele, vi que, inclusive, não sentia energia nenhuma pra tirar aí os baralhos dos anjos, ou do Romance Angels, dos outros oráculos ciganos, da Matrioscas. Nada deles. Eu falei, bom, a energia, então, é só nesse aqui. Eu já vi que vai ser isso aqui. Pensei até, falei, bom, então deve ser talvez alguma historinha, né? Alguma leitura intuitiva pra usar somente um baralho. E assim fiz, comecei a energizar aqui, fazer as minhas orações, separar, vi que eu já tinha que separar as cartas. Até aí, nada de muito diferente do que a gente já viveu, né? E aí, bom, começamos a leitura e eu comecei... Na verdade, eu nem cheguei a fazer nenhuma escolha de qual dos dois eu queria pra ver se tinha uma mensagem pra mim. Eu simplesmente coloquei o vídeo pra gravar e fui falando e fui falando. E à medida que acabou um e eu comecei a ver o outro, senti uma energia muito forte dos dois pra minha vida, em alguns aspectos, claro, não exatamente tudo. E aí, fiquei muito feliz que eu falei, poxa, que mensagem forte que veio. Tá explicado por que tinha que ser essa historinha e tudo. E aí, terminei, já tava cansada, já tinha feito outras tantas coisas, outros atendimentos, enfim. E aí, resolvi, então, olhar pra poder editar o vídeo, né? Fazer direitinho a capinha pra vocês, enfim, colocar o título. Quando eu olhei, tinha gravado, acho que sete ou oito minutos apenas do vídeo e depois travou tudo. No primeiro momento, gente, me deu uma sensação de desconsolo, de falar, eu não acredito que, entre aspas, eu perdi esse tempo todo, né? Quer dizer, o meu trabalho foi em vão. E foi a minha primeira impressão, olha pra vocês verem. E na mesma hora, mas na mesma hora, eu senti que eles falavam comigo. Mas então, estar com a gente é perder tempo? Estar mexendo com isso aqui é perder tempo? A mensagem que nós te passamos foi uma perda de tempo? E aí, caiu feito uma bomba isso na minha cabeça. Eu senti uma vergonha na hora, tão grande, de pensar, poxa vida, se essa mensagem não foi encaminhada pras pessoas, é porque aquela mensagem era toda pra mim, naquele aspecto. É claro que eu vou fazer novamente uma leitura pra vocês agora. Eu não descartei as cartas, né? Assim, eu não tirei outras tantas, porque da mesma forma, eles também me orientaram que não seria necessário que essa mensagem também atingiria muita gente. Mas aí eu tive certeza que naquele formato, porque é claro que eu nunca que vou falar as mesmas coisas, aquilo que eu fui direcionada a falar naquele momento, intuída por eles, era o que eles queriam falar comigo. E aí eu me senti tão presenteada de saber que eu mesma fui o instrumento, eles me usaram pra trazer uma mensagem pra mim. Só que eu tava tão focada, achando que eu tava fazendo o trabalho era pra vocês, que custou pra eu entender isso. E aí, mais feliz eu fiquei de saber, poxa vida, eu podia ter ouvido essa mensagem na voz da Samara, da Cássia, da Nandara, da Patrícia Monteiro, das que eu assisto todas, e nem em outros tantos, que aqui eu nem vou ficar citando, mas assim, eles me usaram e falaram, Renata, você mesma vai se dar esse recado pra você entender bem que aquilo que você ensina é o que você mais precisa aprender naquele momento. Então foi um grande presente. E aí eu trouxe isso pra vocês, porque naquele momento o meu questionamento foi justamente esse. Eu perdi tempo, não é possível, eu tô fazendo a coisa tão direitinho, então, né, como assim? Então não vai ser desse jeito? Não, é sempre do jeito deles. É sempre do jeito deles, no tempo deles. Mas vem pra gente, de uma forma ou de outra, da forma que a gente precisa receber, tá bom? Então eu vou manter as mesmas cartas. Claro que agora a forma como eu vou falar provavelmente vai ser muito diferente da primeira, né? E eu não tenho nem como comparar, porque como eu disse, não foi salvo, então não tenho jeito. Mas não tem problema, com toda certeza o meu espírito já assimilou aquilo que precisava ser entendido. Aquela sementinha já ficou plantada ali dentro e eu sei que eu vou conseguir trabalhar essas questões depois. Mas vambora, então. Agora é a vez de vocês. Eu já tive o meu recado e agora eu quero muito passar o recado deles pra vocês, tá bom? Vocês vão poder escolher, então, entre esse primeiro imãzinho, né, de geladeira, que é o imã da Disney, bem colorido, igual eu gosto, e a opção de número dois, que é um outro imã também de geladeira, que é aquele símbolo de Vegas. Tá joia? Então vocês sintonizem num ou em outro, né, no número um ou número dois. Ou vocês pensem em alguma coisa que nesse momento deixa o coração de vocês agoniado, que tá deixando a cabeça de vocês preocupada com alguma questão. Ou se preferirem, deixem o coração livre, como eu fiz no dia da minha, né, na hora da minha, nem no dia, que foi agora há pouco, né, na hora da minha, pra que eles tragam aquilo que vocês precisam ouvir. Fiquem à vontade, façam a escolha de vocês aí, e vamos embora ver o que que eles trazem de orientação. Vamos lá, então. Pra quem escolheu a opção de número um, então, dois de ouros, cinco de espadas, seis de paus, as de ouros, rainha de paus e três de copas. Engraçado que todas as vezes que eu pego nessa carta, eu sempre tenho a impressão de que ela é um as de espadas, né, porque a gente vê uma espada só, mas não é. Ela é o cinco de espadas, tá bom? Vou abaixar, então, um pouquinho. Deixa eu até ver se eu não vou... Ai, 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 eu sabia que aconteceu isso. Eu tirei ele do prumo aqui, gente, peraí. Talvez tenha até sido isso na hora, né, que travou, eu não sei, e acabou perdendo a mensagem de vocês. Quer dizer, não perdi nada, né, gente? Eu só ganhei. Vamos falar assim, só ganhei. Então, não tem nada que perder, não. Só vem pra gente aquilo que precisa vir. Deixa eu ver aqui, então. Bom, mais ou menos, eu já imagino o que que é a história, como eu falei com vocês, eu já fiz pra mim, e eu só vou falar de uma maneira diferente, porque não dá pra ser igual mesmo, aquela mensagem era minha. Mas aqui o contexto, eu já entendo o que que eles, né, vieram me trazendo e vou passar pra vocês também. Nessa historinha aqui, gente, eu vejo vocês aqui, nessa energia dos cinco de espadas, como se vocês estivessem vivendo aqui um grande confronto, né, na mente de vocês, na vida, em alguma situação, seja na forma de pensar de vocês, em relação à forma de pensar dos outros, né, os outros aqui entendam quem trabalha com vocês, a família direta, os amigos mais próximos. E aí eu vejo vocês, então, meio que se isolaram aqui, né, aqui parecem aquelas dunas de areia, essa espada fincada aqui, e vocês ali em cima, numa atitude de isolamento, porque a gente não vê mais ninguém próximo, e vocês aqui, de uma certa forma, até soprando, tá vendo? Soprando aqui com a mão, assim, pra, pro universo, pra vida, os desejos de vocês, aquilo que vocês querem que se realize, mas nesse momento, então, vocês numa energia mais de, de isolamento, pra tentar confrontar, peraí, o que que eu tô fazendo da minha vida? Será que eu tô seguindo só a cabeça das pessoas? Tô me importando demais com a opinião de quem tá ao meu lado, de quem determina aquilo que eu devo ou não devo fazer, seguindo os padrões que eles acham que é o certo? Será então que é certo eu seguir a ideia dos outros, né? Será que isso é benéfico pra mim? E será que se eu continuar fazendo isso, as pessoas vão manter ao meu lado? Ou seja, é necessário que eu entre no padrão pra que as pessoas continuem comigo? Ou será que eu posso também permanecer com a minha forma de pensar, ser autêntico, ser aquilo que eu quero ser ou que eu vim pra ser, né? Na verdade. E ainda assim, essas pessoas vão ficar próximas de mim. Porque eu sinto que às vezes vocês têm medo de mudar um padrão de comportamento, a maneira de pensar até, e com isso vocês afastarem e perderem pessoas. Só que essa carta também sempre traz essa energia, né, gente? De vocês entenderem que vocês não estão perdendo pessoas pela vida. Isso é uma ilusão, na verdade. Se essas pessoas estão sendo tiradas da vida, seja do convívio de vocês, na verdade, né? É porque, na verdade, elas não têm mais os mesmos interesses, elas não têm mais as mesmas ideias que vocês, então não faz sentido que nessa fase da vida vocês já amadureceram. Vocês não estão ali naquele mesmo ponto onde sempre estiveram. Não. Vocês já cresceram, já passaram por situações, já sofreram, já se alegraram de novo, já pegaram o aprendizado. Então, em algum momento, é evidente que algumas pessoas vão ficando pra trás. Não é à toa que a gente vai largando relacionamentos, a gente larga colegas de trabalho, colegas lá de trás da escola, depois da faculdade. Pessoas que, naquele momento, ressoavam com a gente, depois não mais. Então, eu sinto que vocês se afastaram nessa energia de deixa eu tentar entender o meu processo, deixa eu tentar descobrir algumas coisas aqui na minha vida, e aí depois, então, eu vou tomar as minhas providências. Bom, tá certo. E aí, então, o que que acontece? Vocês aqui, ó, que nós temos o as de ouros, vocês, então, saíram dessa energia de estar sozinho aqui fora pra estar sozinho aqui dentro, mas um dentro de vocês. Aqui a gente já vê que a pessoa, vocês estão aqui nas almofadas, pode ser que vocês estejam aí no quarto de vocês, isolados na casa de vocês aí. E aí vocês aqui, ó, na foto, né, na carta, vocês estão desenhando um símbolo na mão. Até um símbolo muito parecido com o Caminhos da Alma, né? De repente, vocês, nesse meio tempo, se voltaram mais pra espiritualidade, começaram a buscar as cartas, o entendimento dessas questões espirituais, buscaram limpezas, meditações, fizeram alguns tratamentos terapêuticos aí, usaram da terapia holística pra se conhecerem mais. Alguns podem ter feito uma tatuagem, até como um símbolo de rebeldia, né? Tipo, não, eu nunca fiz porque eu tinha que me enquadrar, mas agora eu quero, é isso que eu quero pra minha vida. Afinal de contas, o corpo é meu, eu vou fazer. Eu já tenho idade pra isso. Então, vamos lá. Pra outras tantas pessoas, eu vejo que esse isolamento fez com que vocês despertassem aí, talvez pra alguma área artística, pintura e desenho, enfim, descobriram outras tantas coisas na área artesanal, e aí vocês começaram a descobrir um outro lado de vocês. E automaticamente, olha que interessante, aqui vocês estão tudo despenteado. É como se vocês também largassem mão de algum padrão, tipo, olha, eu não quero ser aquele certinho que preenche tudo que todo mundo espera, né? Eu não quero estar com o cabelo no padrão, o corpo no padrão, usar as roupas que todo mundo espera, falar só aquilo que espero, frequentar os mesmos lugares, responder amém pra tudo. Meio que vocês começaram um processo de autodescobrimento aí, sabe? E aí vocês começaram a entender, peraí, agora é hora de eu começar a colocar os meus planos pra fora. Eu posso me arriscar sem ter tanto medo. E eu posso entender que isso vai dar certo. Eu posso me planejar pra fazer as coisas que eu quero, não é que eu tô me arriscando insanamente sem ter consequências, não, mas isso pode dar certo. E aí com isso vocês começaram a fazer alguns trabalhos internos aí pra guiá-los aí em direção à vitória que vocês querem, aquilo que vocês tanto anseiam ir pra vida de vocês. Então, vocês saíram dessa primeira energia, do isolamento, do questionamento, por que que algumas pessoas saíram, o que que tá acontecendo, por que que eu sou obrigada a seguir esse padrão, e vieram então tentar entender essa nova fase, e eu sinto que vocês começaram a sentir prazer em algumas descobertas que vocês fizeram, a acreditar que vocês têm um potencial muito maior do que aquele que foi estabelecido e que vocês só poderiam fazer. Até mesmo a ausência de algumas pessoas que se afastaram nesse momento foi crucial pra que vocês se voltassem mais pro lado da espiritualidade e pra vocês mesmos. Então, houve esse distanciamento de algumas pessoas, não precisa ser necessariamente só a parte, nós não estamos falando só questão romântica, não, tá gente? De trabalho, de vocês perderem um trabalho, as pessoas, alguns amigos se afastaram em função de alguma circunstância, e aí vocês descobriram um outro lado. E aí, bom, veio a vida então, simbolizada aqui pelo Dois de Ouros, fazendo mais ofertas pra vocês, porque a carta do Dois de Ouros fala da gente ter uma dificuldade de escolher alguma coisa, de viver duas situações diferentes, de ter equilíbrio pra fazer uma escolha, aliás, a gente vê a fadinha aqui, em pezinha, de cabeça pra baixo, perdão, com uma única mão fazendo uma ginástica aqui pra se manter em equilíbrio, e a vida tentando segurá-la em cima dessa moedinha. Então, existem questões aqui que vocês estão pensando e precisam tomar algumas decisões, vem trazendo, a vida então trazendo oportunidades, trazendo acontecimentos, e vocês então pelejando pra descobrir, peraí, qual dessas opções é a mais interessante, mais benéfica pra mim? e vocês tentando então investir na estrada pessoal de vocês aí, né, pra tentar descobrir, poxa, quantos caminhos eu já percorri até hoje pra poder chegar até aqui e agora eu poder tomar então essas minhas decisões. Só que a vida então vem trazendo mais de uma decisão pra vocês, como eu falo que implica em escolhas, né, a carta do dois de ouros, é como se vocês estivessem fazendo essa escolha aqui que vocês estão desenhando e a vida vem trazendo, mas eu te ofereço mais uma, eu tô te dando mais do que uma oportunidade, então pensa bem naquilo que você quer, que podem ser duas oportunidades boas, né, que a vida tá trazendo, a que vocês escolheram e mais uma diferente, ou até mesmo, olha, você tem a sua escolha anterior também, permanece do jeito que você tava, ou então vem pro novo, arrisca o novo. E aqui, gente, aí nessa parte aqui eu vou falar com vocês da mesma forma que eu senti quando foi a minha tiragem, é como se isso aqui fosse o nosso mentor ou a nossa mentora. A expressão do rosto dela, eu não sei explicar pra vocês o que que é, mas eu tenho certeza que é um mentor ou uma mentora de vocês e era a minha, no caso, tá bom? Então assim, falando claramente com essa expressão de paz, com esse sorriso meio tipo, eu sei tudo que você tá passando, tudo que você tá pensando, calma. Então eu vejo essa energia muito forte, vejo vocês muito conectados com a espiritualidade nesse momento e essa oferta sendo feita que vocês estão tendo a opção de deixar aquilo que vocês foram até agora tentando se transformar nisso que vocês são e a espiritualidade dando um suporte. Bom, como se não bastasse isso tudo, a gente ainda tem aqui a carta do 3 de copas. O 3 sempre fala de celebração, é uma carta que fala de celebração, de momentos felizes ao lado dos amigos da gente, da família, dos amores, da vida em geral, da nossa vida e que agora esses momentos felizes vão ficar muito maiores do que os momentos tristes. Então a gente vai viver esse momento com muito mais intensidade, é hora de celebrar mesmo, inclusive de celebrar e de agradecer, porque quando essa carta aparece, ela vem trazendo, olha, comecem a ficar gratos aí à vida, à espiritualidade, direcionem as emoções de vocês no caminho de uma celebração, porque vem aí abundância, vem fartura, vem finais felizes, vem começo de um novo ciclo. Então vocês podem ter aí uma visão bem mais otimista daquilo que vocês querem. E olha que interessante, olha só, deixa eu botar pertinho para vocês poderem entender. Aqui a gente tem essa menina roxinha aqui, né, que seriam vocês no caso, representadas por essa roxeadinha aqui, essa mentora bem clarinha aqui com esse bege clarinho, esse amarelo clarinho, que seria essa aqui, e vocês aqui também, na opção laranja, vocês aqui. O que que me traz essa energia? É como se fosse aqui agora, é hora de celebrar, né, vir aqui para esse três de copas nessa energia de celebração com vocês três juntos. Aquele, porque nós não, a gente não consegue se desvencilhar totalmente daquilo que a gente foi, nem daquilo que a gente quer de verdade, e também precisa conciliar com aquilo que a espiritualidade tem para a gente, com o nosso propósito. então é como se vocês conseguissem nesse momento aqui, conciliar essas três versões aqui dentro. Então aqui a gente vê o lado laranja, que é aquilo que vocês foram até hoje, né, de acordo com a criação de vocês, de acordo com o aprendizado, com a maneira como vocês incorporaram essas crenças, os comportamentos, as dores que vocês passaram e que ficaram aí dentro, misturados com aquilo que vocês querem se tornar, com aquilo que vocês começaram a despertar nesse momento, e principalmente com a versão que a espiritualidade tem para ofertar para vocês. Então vocês conseguiram entrar numa fase de equilíbrio agora, ou ainda estão no processo, né, no meio dela, mas para isso, para chegar agora então a hora da celebração e vocês conseguirem levar adiante os projetos que vocês querem, entrando num acordo daquilo que vocês sonharam com aquilo que vem para o caminho de vocês, mas já então nessa energia de celebração. E vocês fazendo dessa forma e agindo dessa forma, olha o que é que vem para o caminho de vocês. O seis de paus me fala de celebração também, de realizações. Se vocês lembrarem, na carta do Rider Waite, que é aquele baralho mais tradicional, a gente vê um homem voltando num cavalo garboso lá, com a roupa toda de gala dele, o homem está com uma coroa de louros na cabeça, o pau que ele carrega, que é a arma dele, está com uma coroa de louros, ou seja, ele está voltando em grande estilo, voltando com vitória para celebrar ao lado das pessoas todas que estão ali esperando ele passar. Mesma coisa. Aqui a gente vai trocar o cavalo aqui pela nossa tartaruga, o homem está voltando da mesma forma com um vaso já todo cheio, parece-me feijões aqui, enfim, o que for, mas com algo para colher já. Então ele está trazendo uma vitória. Houve um tempo aí para isso passar, porque é claro que houve, porque até essa semente tem sido julgada, até isso crescer e até chegar na hora do fruto, a gente sabe que ainda existe um processo. As pessoas estão aqui, então todo mundo aqui vibrando com essa vitória também e vocês então vindo em direção já a essa comemoração, na direção certa. Então eu sinto aqui realizações, seja no âmbito de trabalho, na parte financeira, na parte amorosa, vocês chegando aí para conseguir essa celebração. Então é como se vocês tivessem esperado mesmo muito tempo entre o início dessa história, onde vocês ainda não sabiam aquilo que queriam, podiam até voltar depois com vitória, mas uma vitória que interessaria mais aos outros do que propriamente a vocês, porque não tinha aquele dedo de vocês ali no meio, não tinha o querer de vocês. E aí não, nesse meio tempo como vocês despertaram e vieram para fazer aquilo que vocês vieram fazer de verdade e é o que vocês esperam que a vida de vocês dê, aí veio a espiritualidade, então agir aqui no meio para que vocês conseguissem unir essas três pessoas aqui, como eu disse, para virar uma coisa só, para que o propósito de vocês estivesse totalmente alinhado com aquilo que vocês vieram fazer e celebrar, como eu disse, em qualquer área, encontrando um amor de almas, encontrando um trabalho que fosse trazer não só uma remuneração financeiramente falando, mas uma realização pessoal, uma harmonia dentro da família, aquilo que vocês esperam, gente. aqui vem a celebração, então aqui inclusive tem dinheiro também, tem um saquinho aqui, mas eu vejo essa pessoa então voltando em grandes estilos que são vocês aqui já para celebrar, para vibrar com as pessoas que estão ao redor de vocês. E por fim, a gente vê a carta da rainha de paus. A rainha inclusive está aqui já com a mão na barriga, a gente vê que essa barriga está já quase que nos dias de ganhar, então a gente sabe que uma gestação leva nove meses, em média. Então é por isso mesmo que eu disse que a coisa não foi da noite para o dia, esse trabalho vem sendo feito há muito tempo. Tanto que a gente já está na fase da colheita, como essa mulher que também já está na hora da colheita, ela vai passar pela fase do parto e vai ter o fruto dela na mão, ela vai ter o filho na mão. E é bem isso que eu sinto, você escolhendo então agora, chegando a hora dessa colheita, dessa criança nascer, desse projeto concretizar, desse sonho realizar. Outra coisa também que eu sinto aqui que eu vejo interessante, enquanto a pessoa ainda estava vindo aqui, olha, aqui é como se vocês estivessem, lembra que eu falei? O cabelo está despenteado, como se vocês quisessem aí assumir um outro lado, não entrar muito em padrões, mas ainda estava curtinho. Claro que tudo são simbolismos, tá gente? Aqui já o cabelo um pouco maior e vocês aqui com o cabelo grande, tudo isso me traz indício de que foi uma coisa que esperou muito mesmo, não foi uma coisa realmente de ontem para hoje. e aqui vocês começavam a desenhar literalmente um novo rumo para a vida de vocês. Aqui vocês já muito plenos, totalmente desenhados, ou seja, na nova versão. Vocês já não estão mais sem nada aqui, né? Vocês aqui, então, eram ainda o reflexo daquilo que as pessoas queriam que vocês fossem e nesse momento vocês só sopravam aqui para o universo pedindo que algum direcionamento fosse feito. Aqui vocês já começaram a desenhar essa nova história, né? A querer virar a versão de vocês, de serem autênticos, de serem aquilo que vocês sonharam, aquilo que vocês esperam, aquilo que o coração de vocês busca. E aqui vocês já numa plenitude, já como reis e rainhas, né? Acreditando muito mais em vocês, no carisma que vocês têm, sentindo-se atraentes, confiantes aí, cheios de energia para alcançar aquilo que vocês querem. Porque a rainha de paus mostra justamente alguém que tem muita paixão para ir até o fim dos seus projetos. Pessoas que amam, sejam as pessoas, os amigos, os projetos de trabalho, vocês entram muito de cabeça em tudo aquilo que vocês querem. Por isso que aqui vocês estavam tão insatisfeitos, vocês não sabiam. Vocês sabiam que tinha algo faltando, pediam ajuda, sopravam para o universo, mas não tinham ainda esse discernimento para começar a desenhar a história de vocês. Então a rainha de paus vem trazendo justamente esse grande momento aí de mudanças, de autoconhecimento que vocês passaram e isso abrindo agora mais e mais caminhos para vocês. Eu vejo vocês entrando numa fase de uma estabilidade material bem grande, e isso por si só já vai ajudar em outras questões da vida de vocês. O fato de vocês estarem equilibrados financeiramente vai envolver questões amorosas, vocês conseguindo se desvincular de lugares que vocês moravam, talvez para irem morar sozinhos, e vocês aí com uma grande energia ao redor de vocês. Ou vocês são mulheres que vão fazer a diferença na vida de alguém, ou vocês já fazem essa diferença independente de ser na vida de um outro homem ou outra mulher. Vocês muito plenos aqui e muito realizados e muito próximos já disso aqui acontecer, desse sonho nascer, desse filho, desse projeto de vida vir para fora. Viu? Então essas foram as mensagens para quem escolheu a primeira opção. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. como eu disse, eu sei que eu falei algumas coisas bem diferentes na minha, porque eu me lembro de algumas coisas aqui ainda, mas com toda certeza essa era a mensagem para vocês. Aquela foi a minha, foi bem direcionada e tomara que tenha feito tão bem a vocês quanto fez para mim também. E agora a gente vai para quem escolheu a opção de número 2. vamos botar ali. Bora então ver aqui. Uau! Já começamos com 10 de copas. Que coisa boa. 4 de ouros. Cavaleiro de espadas. É uma mulher que está aqui comandando esse dragão. brava essa mulher, hein? Determinada essa mulher. Valete de espadas. E aqui a gente tem o valete de paus. E o 2 de copas. Bom, eu já tinha reparado isso, lógico, quando eu fui fazer a minha leitura, né? Que não era a minha, que era de vocês e virou a minha, enfim. Mas então eu já sei e já vou direcionar a vocês que a primeira mensagem tinha sido muito mais voltada para um aspecto geral. Inclusive, se vocês quiserem assistir as duas, porque uma realmente foi focada numa vida no geral, numa transformação, num autoconhecimento. E essa aqui, mesmo na minha e agora, no caso, as cartas são as mesmas, eu sinto uma energia muito mais de vida amorosa. Mas fiquem à vontade para ouvir as duas ou apenas uma se sentirem confortáveis. Tá bom? O que que eu vejo aqui? Bom, vocês se envolveram aí com alguma pessoa, né? Aqui a gente está vendo um homem e uma mulher. Claro que vocês já sabem que podem alterar os personagens para duas mulheres, dois homens ou do jeito que está. Então, eu vejo aqui duas pessoas que se envolveram e havia muito afeto, muito amor partilhado aqui, as emoções fluindo entre vocês aqui, eu vejo muita água, né? E mesmo que aqui a gente veja uma sereia, né? Ela é uma fadinha aqui, na verdade, aqui também ele está com as asas, mas ela dentro da água aqui, ele do lado de fora, como se vocês pudessem ser diferentes em muitos aspectos, mas muito iguais em outros tantos. Vocês com uma sintonia muito grande, uma cumplicidade, como eu disse, com muita emoção fluindo aí, muita união. E aí, só que aí o que eu percebo é que, na verdade, essa mulher acabou dando mais, ofertando mais do sentimento, do tempo, do amor a esse homem do que propriamente ele a ela, né? Não porque ele não tivesse afeto, mesmo porque tem um bracelete aqui, olha, tá vendo? No braço dele, que é como se fosse uma aliança quando a gente usa no dedo, né? Então, eu vejo que existia da parte dele um vínculo, uma necessidade de estar junto e até mesmo um desejo de formar um algo mais, de ter uma situação mais estável com essa mulher. Sim, ele tinha esse desejo, eu vejo que existia um afeto mesmo, uma abundância de sentimento quando eu vejo aqui pela água, porém, nesse aspecto, quem se doou mais foi ela. Talvez mandasse mais mensagens, talvez fizesse mais agrados, mandasse músicas, estivesse ali todo dia cuidando daquela relação ou a mesmo que quando pessoalmente, estando mais próximo, dedicando o tempo, achando situações para estar junto, entendam como quiserem. essa mulher fez uma oferta de amor maior do que naquele momento o homem fez, embora ele sentisse amor. Tá bom até aí? Bom, e aí, o que aconteceu aqui? Essa mulher foi percebendo que esse homem era um tanto quanto imaturo. Volto a dizer, tô dizendo aí, esse homem, não quero depois os homens brigando comigo, poxa Renata, sempre os homens que são imaturos, que são culpados, que afastam, que as mulheres são as vítimas. Não, gente, por favor. É só pra contar a historinha, fica mais fácil falar nesse aspecto e vocês troquem aí. Se foi a mulher que pisou na bola com vocês e foi imatura e o eu acorda e disse que ia separar e acabou não separando pra ficar com vocês, é só vocês adaptarem, tá bom? Mas eu vou continuar desse jeitinho. Então, aqui, na verdade, essa mulher percebeu que ela ofertava um tanto mais de amor pra esse homem, um tanto mais de tempo, de qualidade de tempo. Ela foi mais sincera na hora de falar aquilo que ela sentia, pra peitar mesmo essa situação que fosse. E esse homem aqui representado, metade de azul clarinho e metade de roxo aqui, eu vejo, então, que ele queria, mas não sabia como. Não é que queria e não queria, não. Ele queria e queria, na verdade. Mas ele queria, mas não sabia bem como administrar isso. Ele queria agir, mas ficava parado. Ele queria falar, mas também ficava. Ele queria enfrentar. Sabe como? Aquele vai e não vem? E aí, tinha algumas coisas que ele sentia que cortava, que não tinha condição da coisa fluir. Ele percebia isso, mas ele não abria mão de estar nessa relação. Por quê? Tô vendo a argola aqui de novo, que é a mesma argola que estava aqui no braço dele, logo no início. Então, desde o início, ele chegou, sim, a cogitar uma relação séria. Então, se vocês em algum momento aí pensaram, poxa vida, isso tudo que eu vivi foi uma grande ilusão, foi só da minha cabeça, da parte dessa pessoa, só tinha uma atração física, química, sexual, o que fosse, ou eu era só uma brincadeira, não. Houve, sim, um desejo muito sincero de assumir alguma coisa. Vejo que esse homem, inclusive, chegou a fazer muitos planos com vocês. Eu vejo essas argolas aqui como cada coisa que foi planejada para ser feita, tá? Porém, em algum momento, ele meio que está vendo, parece que ele embaralhou os braços para cada lado aqui, ele se embananou todo e pela essa imaturidade, ele acabou ou seguindo a cabeça de alguém ou medrando mesmo, arregando e, enfim, não conseguiu levar essa história adiante. E aí, o que que eu percebo? Essa mulher, que são vocês e esse homem aqui, que são eles, na verdade, a mulher, quando ela percebeu que esse homem, então, não tomava uma postura, ela meio que foi para o canto dela, mas ela não desistiu de sonhar. Ela continuou sonhando, né? Aqui é como se a gente tivesse um, fosse um ovo aqui, na verdade, uma planta nascendo e uma luz aqui em volta, quer dizer, ela continuou numa nova oportunidade, acreditando que isso ia nascer, que ia chegar uma luz, né? Ela chegou, talvez, a escrever algumas coisas para essa pessoa, tentou questionar algumas coisas, olha, isso nunca vai sair disso, né? E tentou argumentar, mas nós vamos continuar nisso eternamente, mas você já falou comigo que tinha um prazo, você disse que ia resolver até tanto, e aí começaram cobranças e essa pessoa, quanto mais era cobrado, mais a imaturidade ficava evidente, mais ela se sentia acuada por não conseguir realizar o que ela tinha feito de planos aqui, né? Com as argolas aqui, o que tinham sonhado juntos e ela começou a se afastar por não ter o que oferecer. Essa mulher, por sua vez, também entrou numa aqui de, então tá, então eu não vou falar mais nada, parei de escrever, né? E vejo, inclusive, que essa pessoa aqui, embora o papel esteja e a pena na frente dela, essa pessoa aqui também tentou, por algumas vezes, falar, só que ela não chegou nem a escrever e mandar, não. Pode ser que essa pessoa tenha, ou tentado digitar pra vocês aí pelo WhatsApp, tentado ligar, em algum momento vocês até pegaram, poxa, eu vi ela digitando e depois não mandou nada, essa pessoa chegou a ir e vir, como eu falei, uma eterna dúvida que algumas vezes, mas nunca criou coragem. E vocês chegaram até a fazer esse movimento algumas vezes de, pera, deixa eu tentar resolver isso aqui, deixa eu ver o que que pode ser feito, deixa eu argumentar e pedir, pera aí, vamos tentar resolver juntos. Não, mas nunca que tinha jeito. Então, vocês continuaram sonhando, jogando isso pra cima, pedindo por uma solução, num olhar perdido, tipo, será mesmo que isso vai dar jeito? Ao mesmo tempo que vocês afastaram, essa pessoa aqui também, essa aqui, ficou afastado. Porque o 4 de copas me mostra muito aí, ou o 4 de copas, eu, hein, 4 de ouros, me mostra muito uma energia de alguém muito apegado a coisas materiais, né? Uma pessoa quando já alcançou ali uma certa coisa, mas ainda quer continuar alcançando mais, quer continuar batalhando por uma vida profissional, por uma vida financeira, por uma estabilidade, pra resolver alguns problemas. Então, essa pessoa meio que se acorrentou a essa situação e eu vejo essa chave no chão, ou essa chave caiu e essa pessoa tá tão focada de olhar pra frente e não consegue sequer pensar, peraí, a corrente já tá larga. Se eu pular essa roda, as minhas mãos tão livres, eu pego essa chave, abro essa corrente, me solto dessa situação e posso ir atrás dela oferecer alguma coisa. Mas não, ficou preso nessa energia, né? Vejo, inclusive, que esses planos aqui que foram feitos, lembra que eu falei das correntes logo no início? Essas correntes viraram, na verdade, essa grande corrente, mas aí já no sentido de prisão, né? O que eram sonhos, vários sonhos que iam ser feitos, realizados devagarzinho entre vocês, viraram uma grande corrente aqui que prenderam essa pessoa e ela se sentiu limitada, presa ali, sem tomar uma atitude. Eu vejo até sonhos de família, tá? Aqui, ó, são cinco círculos, né? Eu vou desconsiderar esse do meio, que é como se fossem vocês todos juntos, unidos aqui, mas eu vejo cinco pessoas que pode ser, de repente, vocês aí com, né, dois filhos e o lado de lá com um filho, então três filhos e mais o casal, uma família aqui, de repente, vocês fizeram planos, vai juntar todo mundo, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, e aí essa pessoa ficou meio estatelada aqui, sem saber. E olha só, os dois ficaram assim, cada um pro seu lado, os dois com a mão no queixo, ela, uma esperança, né, ainda alimentando, será que isso ainda vem? Será que essa mensagem chega pra mim? Será que isso vai ter uma luz? Será que isso volta a brotar? E essa pessoa do lado de cá, esse homem, meu Deus, será que eu saio dessa corrente em algum momento? Como é que eu vou sair disso? O que é que eu tenho pra oferecer? E é a mesma pessoa, olha, claro que eu sempre falo, a gente lida com simbolismos aqui, tá vendo? O cabelo dele todo assim, é exatamente esse aqui, quer dizer, ele começou numa energia muito mais solta, propondo coisas pra vocês, mas depois ele viu que o buraco era mais embaixo, que ele não ia conseguir reagir com isso, e aí se prendeu, ficou nessa energia de prisão total aqui, tipo, é agora, vou fazer o quê? Como que eu saio disso e o que que eu tenho pra oferecer? E aí, bom, claro que tudo tem um tempo, né, as coisas não ficam eternamente do mesmo jeito, essa mulher que também cansou, ou pelo menos achou, eu tenho que tomar uma atitude na minha vida, não dá pra eu ficar jogando isso aqui pra cima e rezando e esperando e mandando mensagem toda hora, se essa pessoa não manifesta, se essa pessoa não quer nada mesmo comigo, eu vou à luta então, eu vou atrás daquilo que eu preciso, daquilo que eu preciso resolver. E aí veio então essa carta desse cavaleiro de paus aqui, de espadas aqui, mostrando então que essa mulher partiu pra luta, e eu vejo que é uma mulher que ela tá com seios aqui, então é, são vocês mesmas aqui, as meninas que estão me ouvindo, foi a luta, tipo, olha, eu vou atrás daquilo que eu quero, quer saber? Eu não vou ficar de braço cruzado, sentada aqui não, eu vou atrás daquilo que eu quero, eu vou terminar de resolver aí esse conflito que eu tô vivendo, e eu tenho coragem, eu tenho determinação, eu vou atrás, eu vou atrás do que eu quero, não é ir atrás da pessoa, tá? Veja bem, essa mulher até fez esse movimento quando começou a mandar mensagens, como fez talvez comunicação por telepatia, e quando fez lei da atração, ela até tentou, tá? O que eu sinto é que ela pelejou, e meio que chegou a nascer, a brotar alguma coisa aqui, mas a coisa não andava, não andava, porque essa pessoa aqui ainda tava na energia de imaturidade, e ao mesmo tempo se sentia totalmente presa, e não via solução nenhuma pra isso acontecer. Então, o que que acontece? Essa, essa mulher foi a luta, ela falou, eu vou cuidar de mim, e aí foi buscar autoajuda, ela foi fazer limpezas, ela foi fazer meditação, ela descobriu outros tantos hobbies aí que ela podia fazer, e desenvolver a cabeça dela, e focar em outras coisas. Ela pegou o dragão dela e vazou, falou, eu não vou ficar esperando. E aí, com essa espada aqui, ela chegou até a pensar em cortar algumas coisas, ela empunhou a espada e falou, tô indo embora, tô indo resolver minha vida. Por mais desafios que eu tenha nesse momento, eu sei que eu tô no caminho certo, por mais que a minha vida ainda esteja um caos nesse momento, eu sinto que isso é necessário e é isso que a vida tá esperando que eu faça. Eu preciso tomar realmente uma decisão. E aí, ela foi atrás. E aí, gente, bom, foi atrás então, acabou, a historinha acabou por aqui, não foram felizes para sempre e ficou desse jeito mesmo? Não. Porque no momento que essa mulher tomou as rédeas da vida dela de novo, e aí me vem muita energia do carro, da carta do arcano maior de número 7, o carro fala pra gente pegar aqui as rédeas, ela catou esse dragão aqui e falou, bora, bora que agora quem resolve esse troço sou eu. Não me quer, não? Não é naquela atitude de joguinho, de ego. Ah, não quer, não, tem quem quer, tá bom, tô aí na caça. Não, gente, pelo amor de Deus, houve realmente uma transformação no pensamento dela de não ficar apenas esperando numa atitude de codependência, de achar que a vida ia resolver tudo pra ela e ela partiu pra fazer as coisas dela. Olha, se em algum momento tiver que ser, vai ser, mas eu não vou ficar esperando. ela de fato acreditava que aquilo tudo que tinha sido falado era verdadeiro, que aquela aliança simbolizada por esse bracelete aqui tinha sido real, que os sonhos que tinham sido feitos eram verdadeiros, ela nunca duvidou disso, não duvidou. ela continuou silenciosamente ofertando o amor dela quietinha e esperando que a coisa acontecesse, mas ela não deixou de agir. Ela foi atrás, né, e ela foi resolver as coisas dela. Falou, tudo bem, se tiver que ser, agora é com a espiritualidade, eu não movo mais uma palha, eu não faço mais nada. E aí, o que que eu sinto? Essa pessoa aqui, através dessa reação aqui, viu que isso aqui não vinha mais atrás, né, não é que também queria que ficasse vindo e tava dando um de gostosinho, fazendo o tipo, não, mas de uma certa forma, o fato de sentir que tava sendo puxado, né, pela energia, às vezes pelos sonhos, às vezes telepaticamente por essa pessoa, porque a gente sente, às vezes quando a gente acha que tá pensando numa pessoa, é aquela pessoa que tá puxando a gente. Então, de alguma forma, essa pessoa aqui, esse homem sentia a energia dela muito próxima, mas ele sentiu que alguma coisa tava acontecendo de diferente. E aí, o que que aconteceu? Não foi só o medo de perder que fez ele transformar, foi realmente um grande processo de cura. A partir do momento que houve uma cura aqui, uma transformação dessa fase pra essa, houve também uma transformação que já tinha acontecido dessa fase pra essa, de onde ele tinha, né, na verdade, a imaturidade, depois pensou, não é isso que eu quero, sim, mas acontece que agora eu não sei como sair daqui, mas essa pessoa conseguiu sair. Justamente porque houve um processo de cura e quando ela libertou essa energia e parou de ficar mantendo ele preso nesse elo também, essa pessoa também conseguiu enxergar um novo caminho, enxergar, sabe, é como se essa luz aqui então, simbolizada por aqui, por essas duas velas, fizesse em total sentido e conseguisse enxergar e falar, não, peraí, mesmo porque essa carta aqui, gente, também me traz muita energia da roda da fortuna, que é a carta de número 10, né, dos arcanos maiores, o 10, no arcanos menores fala o que? De fechamento de ciclos. Aqui é como se esse homem então fechasse um ciclo e a fortuna, a roda da fortuna no sentido de abundância, de coisas que o destino está trazendo de volta para a sua vida, não é assim que a gente entende a carta? O destino se cumprindo novamente e é bem isso, essa pessoa meio que despertou para a vida e aí o que que acontece? O que que vem então? Então vem um final infeliz? Não, o que eu sinto aqui é o contrário, uma energia muito forte de não só essa mulher está ofertando uma taça, mas está vindo só da mão dela, onde só um estava se doando mais. Na verdade os dois agora estão dentro da mesma taça, numa mesma comunhão, se doando o mesmo tanto, com um arco-íris enorme saindo da mão de uma para a mão do outro, ou seja, uma plenitude. O 10 de copas me fala de uma grande celebração, de realização, de vocês chegando aí na parte mágica da história. Em outras cartas a gente vê um casal deitado, sentado numa mesa de piquenique, chama? Numa toalha de piquenique, crianças brincando ao lado, um cachorrinho, ou uma família dentro de um arco-íris, as 10 taças em cima, sempre é uma grande energia de uma família, de uma estabilidade, de uma realização, de completude, de pura alegria. Coisa que, aliás, eu vejo aqui também. Lembra que eu disse? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquele plano de família que vocês chegaram a formar lá atrás vai ser concretizado agora. Só que de uma maneira muito mais intensa. não tem só um oferecendo mais taça. Tem os dois se doando por igual. Não existe mais energia de maturidade. Não existe mais energia de alguém longe, triste, tentando ver se a coisa vai fluir. Não existe energia de alguém querendo sair fora porque não vê solução e nem de alguém se sentindo amarrado com alguma solução, com alguma situação. Não. Agora sim é a hora de viver esse amor de almas. Porque o 2 de copas, desde o início, quando saiu, eu senti isso. é uma coisa tão intensa, tão forte, que realmente aquilo que tinha sido oferecido, ofertado, era verdadeiro, que era aquele sentimento. O amor, a abundância de sentimentos, tudo isso era real. Só que ainda precisava passar por todo um processo até chegar no 10 de copas. Se vocês observarem, o 10 estava aqui do ladinho, na ordem que saiu eu fui botando. Só que era muito fácil pensar, ai que bom, 2 de copas, 10 de copas, não precisamos de mais nada, elimina essas cartas, a viagem já terminou por aqui. Mas não. Como um labirinto, era necessário que vocês preenchessem todo esse caminho até chegar aqui. Entendem? Então agora, vocês já estão chegando nessa fase aqui. Então podem celebrar. Vocês conseguiram vencer etapas muito importantes, muito dolorosas, e que custaram muito a vocês. Mas agora é a hora de celebrar. Isso está chegando. Aproveitem. Ai que lindo. Gostei. Muita coisa do que foi dito aqui eu já tinha interpretado de uma forma semelhante, como eu falei, na minha tiragem, mas sempre tem mais aprendizado, com certeza mais coisas foram acrescentadas e que eu pude tirar proveito também. Espero que também tenha valido muito a pena para vocês. Se gostaram, deixem o like, continuem por aqui, compartilhem, e a gente se vê em breve no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, CDA! Tchau, tchau!